Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com a Renata e com o Rodrigo A gente bateu um papo para vocês conhecerem um pouco mais da vida da Renata Para vocês entenderem o que aconteceu, o que ela levou a estar, onde ela está A Renata que era uma moça muito ativa Ela era professora de educação física como eu, vivia correndo, tinha paixão pela corrida Até que de uma hora para outra, por uso de medicação Que muitas vezes a gente passa despercebido, a gente utiliza e a gente pensa que Pô, não vai acontecer comigo Acaba acontecendo essas coisas Então, estou aqui com os dois hoje para trocar essa ideia, para compartilhar Essa vivência, essa experiência Para que as pessoas tenham ciência disso, dos riscos que podem acontecer Com o uso de medicação E, dentro da ideia aqui do Corrida Perfeita, é sempre compartilhar a informação Para que a gente possa viver de uma maneira melhor Rodrigo, muito obrigado pela presença de você Renata, muito obrigado pela presença Vamos falar um pouquinho Pô, conta um pouquinho da história da Renata para a gente, por favor, Rodrigo Vamos lá A Renata, ela é formada em educação física É professora Tinha uma vida ativa Corria 15 quilômetros diariamente Todas as corridas de rua participavam Uma pessoa que você jamais imaginaria que pudesse ter um problema como ela teve Em 19 de fevereiro de 2015 A Renata se sentiu mal E levamos ela ao hospital E, de forma tardia, foi identificado que ela estava tendo um AVC isquêmico de tronco Em função do uso de anticoncepcional O trombo, ele parou numa artéria Que é uma artéria muito importante para a circulação Para o cérebro E ela passou a perder os movimentos Passou a ter convulsões E esse quadro foi evoluindo A Renata ficou 81 dias na UTI Nesse caso, desculpa te interromper Você vem me falar que por conta justamente dessa vida ativa da Renata Ela tem uma vida muito ativa, muito saudável As pessoas no atendimento descartaram um pouco essa ideia do AVC Eles não Acabou se enganando nesse ponto Exatamente Eles jamais imaginariam que uma pessoa ativa Com uma qualidade de vida Com uma alimentação saudável Ela pudesse estar tendo um AVC E, então, indiretamente, a gente disse que foi uma negligência Em função de não ter pensado na possibilidade do AVC, né? Mas, eles afirmaram que ela estava tendo uma crise nervosa Enfim, nosso filho também pratica atividade física e mora fora de Brasília E, por conta da saída dele de Brasília, eles acharam que isso pudesse Que era um estresse emocional e que estava causando o AVC E descartaram a possibilidade do AVC Depois de 18 horas, identificaram, né? Esse AVC E como foi esse pesadelo, cara? Cara, esse foi terrível Foi terrível Porque a gente vê como a vida pode mudar em um segundo, né? Ela estava bem Eu saí de casa, ela era bem Quando eu voltei para casa, ela já estava passando mal E a gente vê o quadro evoluindo E a gente, sem conhecimento técnico, não sabe o que pode fazer Como é que você pode agir Sensação de impotência, né? Sensação de impotência total E você depender de pessoas que, às vezes, não têm o mesmo O mesmo sentimento que você tem pela pessoa E acaba deixando o tempo passar E você vê que você está piorando Aquela agonia, o negócio Resolve logo isso Resolve, resolve Não vai, né? Me dá um parecer Que seja bom, que seja ruim Vamos fazer alguma coisa Vamos agir, né? E isso aí foi terrível Qual foi o passo a passo de vocês Depois do acontecido? Como é que tem sido essa batalha diária, né? Para a recuperação da Renata? Então, a gente passou por um período muito grande de adaptação A Renata ficou 81 dias na UTI E quando ela foi para casa Ela foi com o home care para casa Então, ela foi com a sonda de alimentação Que é a AGTT Ela tinha acabado de retirar a tráqueo Então, a parte respiratória dela A gente não tinha muita segurança Se ela estava respirando de uma forma 100% Então, a gente passou a ter um monitoramento diário Como a gente tem até hoje de home care Ela tinha engasgos frequentes com líquido, né? Então, a gente tinha que espessar a água A alimentação dela tinha que ser toda batida Então, a gente teve uma adaptação muito grande Na estrutura da casa Questões de banheiro De acessibilidade Acessibilidade Aí a gente passa a ver o quanto é difícil a acessibilidade No nosso país Depois, quando vai para a rua, né? Quer ver o mundo Cara, Andrei na rua é impossível Ah, imagino, cara É a falta do próprio problema que você sentiu no hospital, né? As pessoas não estão envolvidas com isso Então, não veem o problema do outro Não sentem o problema do outro Aquela questão de empatia Pô, se eu estivesse na cadeira de rodas Como é que ia ser para subir esse meio fio? Como é que ia ser para atravessar a rua? Mas como o cara não está nessa situação Ele nem pensa nisso, né? Não pensa, não pensa E assim, eu particularmente A Renata também particularmente A gente sempre teve essa consciência Eu digo até, por exemplo, de vaga especial De estacionamento Pô, eu nunca parei numa vaga especial Nem rapidinho, né? Nem para descer, para ir rapidinho E hoje, quando alguém para, eu fico louco, né? Eu fico louco Porque eu falo assim, cara Você não está entendendo Você não está entendendo a necessidade especial dessa vaga Isso, já aconteceu situações de eu chegar E o cara descer E quem desceu do carro não é deficiente Eu paro o carro atrás e falo assim Amigão Vamos conversar Vamos conversar aqui Você é deficiente? Não, só vou parar rapidinho Eu falo, pois é Mas eu estou com uma deficiente dentro do carro Então a minha dificuldade é muito grande Numa vaga A gente não imagina Mas a vaga especial que existe Ela tem uma lateral Que ela é marcada Que é justamente o espaço para abrir Tirar a cadeira Colocar a cadeira de roda O espaço para pegar o paciente Colocar na cadeira Sabe? Isso é tudo pensado E numa vaga normal não cabe Que é o mínimo, cara Que a gente pode fazer como cidadão É liberar esse espaço Porque como cidadão Muitas vezes a gente não consegue baixar uma calçada Que deveria ter essa calçada abaixo Porque o governo tem que fazer isso Mas o que a gente pode fazer É simplesmente não parar na vaga de deficiente É só você não ocupar esse espaço É você não parar numa rampa Não impedir o espaço da rampa São coisas simples Que a gente como cidadão A gente pode colaborar com a vida Mas é, vida que segue Mas me conta Sobre o processo físico Como é que você tem na batalha Para a recuperação dos movimentos Como é que foi desde o momento Que ela saiu da UTI O que os médicos falavam Sobre a recuperação dela Porque querendo ou não Agora a gente está buscando A recuperação plena dela Exatamente O prognóstico médico da Renata Era o seguinte Era vegetar Falando bem abertamente Eu sempre falei isso para ela Os médicos me falavam Só o olho Só mexeria o olho Jamais se alimentaria sozinha Jamais respiraria sozinha Movimento? Nunca Os médicos falavam Que se ela abrisse o olho Ela não entenderia nada do que eu falasse Entendeu? Ela não ia ter a parte cognitiva preservada E a gente vem observando Que ao longo dos 3 anos e 4 meses Que passaram do AVC da Renata Ela só vem evoluindo Ela só vem evoluindo A parte cognitiva dela Desde o momento que ela acordou 100% preservada Então a Renata é uma pessoa normal Porém Está presa Está presa Chama síndrome do aprisionamento Isso É uma pessoa que tem a consciência Cognitivamente Mas não tem movimentos Então a parte respiratória dela Ela usou a tráqueo Ela fez a tracostomia Porém Dentro da UTI mesmo Os médicos Que não acreditavam Que ela pudesse respirar sozinha De qualquer jeito Tiraram a tráqueo E ela Conseguiu manter O padrão respiratório dela Por conta de ser uma atleta Muito importante citar isso A musculatura trabalhada A musculatura trabalhada A parte respiratória dela Os médicos falavam Cara, ela é muito desenvolvida Ela é muito preparada E isso foi o que salvou a vida dela Na parte respiratória A parte de alimentação Que é a deglutição Ela no início Ela estava bem comprometida A Renata Ela teve um Um desvio De Ela entortou toda Para o lado esquerdo Então ela ficou Estrábica aqui A boca ficou para cá Que inclusive foi Nós passamos por uma situação Muito Chocante Eu digo assim Como foi? A nossa filha Ficou 45 dias Sem ver a Renata E no dia que eu fui ver a Renata Que eu fui levar a minha filha Passei uma semana Preparando minha filha Para levar a Renata Para ver a mãe Porque ela achava Que a mãe tinha morrido E no dia que eu entrei na UTI Foi aquela comoção Todo mundo parado Para ver esse movimento E na hora que a Renata Viu a Mariana Que é a nossa filha A Mariana Viu a Renata Foi um negócio Aterrorizante Para qualquer pai Para qualquer pessoa Na verdade Todo mundo chorando Todo mundo Um negócio terrível Porque a Mariana Me agarrou E me abraçava Assim de costas Para a mãe E falava assim Não, essa aí Não é minha mãe não Porque a Renata Estava torta Essa não é minha mãe não Me tira daqui Me tira daqui Então foi uma Foi uma situação Muito, muito complicada Mas que a gente Passou uma semana Insistindo Com um psicólogo E ela foi Um trabalho psicológico Muito pesado Com ela também A Renata também E hoje A gente tem uma vida Totalmente normal Vamos dizer assim Dentro da possibilidade Dentro da possibilidade A nossa filha Mas vamos nessa Vamos em busca Que é justamente por isso Que a gente está envolvido Tanto Corrida Perfeita Quanto a cidade de Brasília Agora a gente está envolvendo Mais esse trabalho Porque já são Esse não vai ser o primeiro A Renata A gente vai ter uma corrida Agora em agosto Aqui em Brasília Para recarar fundos Para auxiliar Na recuperação Agora no trabalho De Com células-tronco Mas o Rodrigo Já vem trabalhando Há muito tempo Para recarar fundos No processo de fisioterapia Do tratamento Da Renata Porque vocês sabem Como que é a medicina No nosso país Vocês sabem Como que o custo é alto E pô Já foi desde Festa Junina Até jogo Jogo de futebol Rodrigo era meu parceiro Quando jogou comigo Na UnB Jogou aqui O Campeonato Brasiliense Crack de bola Pivozão Foi lá que a gente Se conheceu No mundo do futebol No mundo do esporte E entre os jogos De futebol E festa junina Já foram várias coisas Que você promoveu Para conseguir levantar Fundos para o tratamento Já Desses três anos E quatro meses Para cá A gente vem fazendo Alguns eventos Nós já fizemos rifas Fizemos Festa junina Já em duas edições Essa festa junina A gente Tinha uma expectativa Muito pequena Renata De trezentas pessoas Quando a gente vê Tinha quinhentas mil Pessoas O negócio Uma loucura Pessoal compra a ideia Pessoal compra a ideia Porque Eu acho que o mais importante É que o pessoal Eles acompanham A evolução da Renata E eles falam Caramba Cara Vamos ter possibilidade Tem que estar ajudando Que o dinheiro Está sendo aplicado E o negócio Está melhorando Que o negócio Está melhorando Pois Então as pessoas Abraçam a causa Mesmo E acompanham Essa evolução dela E a gente fez O jogo de futebol Onde a gente trouxe Algumas estrelas Do futsal mundial Jogadores da seleção brasileira Só que tudo isso A gente fazia Para bancar O tratamento De fisioterapia E de um ano Para cá A gente observou Que a gente precisa Dar um passo Um pouquinho maior E buscar um tratamento Alternativo Mas que A gente tenha Acompanhado Grandes sucessos Para que a Renata Possa ter uma evolução Vocês andaram estudando Como é que funcionava Realmente o tratamento O relator que ligou Até falou pessoalmente Para o pessoal Porque muitas vezes A gente pensa Pô, tratamento alternativo Mas será que isso funciona mesmo? Pô, está um dinheirão Nesse negócio Mas cadê que a medicina Que a gente De certa forma Criticou tanto ela Aqui no começo Que acabou levando Gerando esse problema Não reconhece tanto ainda Mas de onde é que vem Essa ideia Porque tem outras linhas De medicina Linhas de tratamento Como é que você achou Essa questão Da célula-tronco E como é que foi Você buscou com médicos Ou com pacientes Quem está no tratamento Como é que foi esse negócio? Então, um ano e pouco atrás Eu comecei a pesquisar Porque eu vi uma reportagem Na TV Falando sobre células-tronco E eu falei Cara, vamos pensar Na possibilidade De tentar alguma coisa Para a Renata Com relação a isso E aí eu comecei A pesquisar Onde é que fazia Tratamento com células-tronco Eu identifiquei Que no Brasil Existem dois lugares Que fazem No Paraná E na Bahia Que eles fazem Esse tipo de tratamento Só que eles trabalham Com um protocolo De células-tronco Que Pela legislação brasileira Eles autorizam Uma aplicação Muito pequena De células E a possibilidade De reabilitação É pequena Pequena Entre aspas Mas é menor Do que Nesse tratamento Que a gente Pesquisou também Que fica na Tailândia Em Bangkok Na Tailândia Eles aplicam Seis bolsas De células-tronco Com uma quantidade Muito elevada De células E então A possibilidade De reabilitação De alguma célula Assumir a função De determinado movimento Dela É muito grande E aí eu falei Pô, mas só essa Essa pesquisa Não vai me dar segurança Pra gente poder fazer A aplicação na Renata Fazer essa aposta É, fazer uma aposta Uma aposta De um valor alto De um risco Da saúde dela Enfim A gente não Não poderia fazer Essa aposta Depois de tudo Que a gente passou É um negócio Na doida Pô, tô aqui fazendo Vamos lá fazer Célula-tronco É, não é Não é como fazer Uma fisioterapia Que se não der certo Não dá pra ir Passar pra outra Então a gente Aí eu comecei a entrar Em contato Com pessoas Que fizeram O primeiro contato Que eu tive Foi com uma Menina do Mato Grosso Chamada Lorena Que ela tem uma doença Degenerativa do sistema nervoso E o pai dela Havia falecido Já com essa doença A tia havia falecido Com essa doença E ela resolveu Fazer esse tipo De tratamento E ela foi pra Tailândia Passou 26 dias lá E fez a aplicação E quase 4 meses Depois dela ter feito A aplicação Com muita fisioterapia Evidentemente Ela voltou a andar Então tem vídeos Tem matérias Em emissoras de TV Famosas Você já via Só andar Muitas vezes as pessoas Não dão valor ao andar A locomoção A independência Das pernas É uma parada Que me deixa Meio triste Com as pessoas Que o maior prazer Às vezes no final de semana E aí O que você fez de bom No final de semana? Não Dormi a dessa Deitei Fiquei lá descansando O cara não se mexeu Não foi dar uma corridinha Não fez um esporte Não botou o corpo dele Pra trabalhar E é nessas horas Que a gente vê A importância Da nossa independência Em si Onde só andar Já é uma vitória Sem tamanho Né cara Cara É um negócio Que você só passa A valorizar Quando você está Na situação Porque a Renata Às vezes Ela fala assim Ah faz isso pra mim Eu falo Calma aí Renata Aí ela fala assim Quem dera Se eu pudesse fazer E às vezes A gente não valoriza isso Um simples ato Andrei de buscar uma água Por exemplo Na cozinha Pô bicho É um negócio que Sabe Como você falou Você está preso Está preso Você está preso E aí essa menina Ela voltou a andar Nessa Lorena Então ela foi um dos casos E ela fez uma vez Esse tratamento Eu entrei em contato Com um pioneiro De toda essa história Da célula astroco Nesse hospital especificamente Que é um hospital chamado Bake Biotechnology Ele fica Ele era na China Agora ele está na Tailândia E o pioneiro desse tratamento Foi um senhor chamado Meirelles A esposa dele Sofreu um acidente de carro E ela tinha 1% de chance de sobreviver 1% E ele falou E ela sobreviveu Com esse 1% Mas ficou Vegetativa E ele resolveu Levar ela pra lá No dia que eu falei Com ele pelo telefone Ele mora em Porto Alegre Ele falou assim Rodrigo Nós estamos no judô Eu e ela Eu falei Que isso Eu não acredito Quantas vezes Vocês foram lá Aí ele falou assim Nós fomos 3 vezes E estamos indo A quarta vez Agora em julho Pra dar o acabamento Eu falei Como assim Meirelles Acabamento? Ele falou Não Porque tem uma ponta Do dedo dela Que não está mexendo E eu vou fazer A aplicação Pra tentar voltar A fazer aquele dedo mexer Então Cara E é fantástico Mas aí a gente pensa Só estou pensando Aqui no ponto de vista Quem está assistindo a gente Fala Pô Mas Se é algo tão fantástico Assim Por que todo mundo Não faz Por que não tem no Brasil Nos Estados Unidos Quais são os contras Desse tratamento Que acaba que Fica um negócio Meio que obscuro Que tem que ir lá Pra Tailândia Em Bangkok Porque a gente vê Muito esse negócio De filme A televisão Acaba entrando na nossa cabeça Aquelas coisas obscuras E tal Não Que é renegado No país aqui Renegado lá Tem que ir lá Num negocinho Meio que O que acontece Que Essa meio que Contradição De não estar autorizado Em outros países Por que que Lá na Tailândia Tem alguma lei Nacional Que permite Que você limita Que não tem isso Nos outros lugares O que você acha Que impede O que realmente acontece É que na verdade Na Tailândia Não tem a lei Que limita O tratamento Ela não tem a lei Que limita Nos outros países Todos tem uma lei Que limita Por que Porque Qual é a contraindicação Das células-tronco Hoje É uma pessoa Que tem Predisposição ao câncer Então como você vai Aplicar células Que o organismo Não sabe o que que é Ele pode transformar Aquelas células Em células ruins Entendeu? Então a predisposição Ao câncer É A contraindicação Da aplicação E como não há Essa segurança Então os outros países Falam Já que não é seguro Não vamos fazer Eles não chegam A pesar Pô Mas Ela está Em um estado Vegetativo Qual o problema Ela ter câncer Se eu conseguir Permitir que ela Corra Durante dois anos Depois tem um câncer E se o câncer É tratável E se o câncer É tratável Essas coisas Que o pessoal Não pesa Mas é foda Quando a gente trabalha É aquele negócio O cara está Fora da emoção Ele não está sentindo O problema Que as pessoas passam Então ele age As leis não andam Tá ok Ok Eu soube Ah As células-tronca É do cordão umbilical Entendi Ela está dizendo Que as células-tronca Elas são do cordão umbilical Então o risco Que você tem É de não ter A garantia De que o tratamento Vai ser efetivo Sim Que vai te atender Que vai Responder No que você precisa Não é isso? Ele perde em eficiência É Não dá pra prever O quanto a pessoa Vai melhorar Essas são Não é 100% garantia É quase aquele negócio Do também Do La garantia soy yo La garantia soy yo És um produto muy bueno E Não é acessível Não é acessível O custo é muito alto Nem todo mundo tem A iniciativa Que a gente teve De fazer algum evento Pra tentar levantar fundos Iniciativa né Que falta pra muita gente Iniciativa Mas eu observo também Andrei Porque como a gente Começou a conviver Nesse Nesse meio Especial Vamos dizer assim Que é o meio Que a Renata Hoje Vive bastante A gente começou A acompanhar Algumas pessoas Que também Têm o mesmo problema Pessoas que Sofreram acidentes São cadeirantes Entendeu? A gente conhece Duas amigas dela Que teve Que ficaram Paraplégicas Em função de acidentes De automobilísticos E que estão buscando Esse tratamento Das células-tronco Só que tem um detalhe Muito interessante Quando você vai fazer Toda A proposta Para você fazer O tratamento Dos células-tronco Você manda os exames E você recebe Uma aceitação Ou não Para ver se é compatível Para ver se existe A possibilidade De algum tipo De melhora Entendeu? Para não perder viagem Para não perder viagem Em dinheiro Porque o custo É muito alto O investimento É alto para fazer Então teve Uma amiga dela Por exemplo Que mandou E que não foi aceita Falou assim Não, você não tem Possibilidade de melhora Infelizmente Seu problema Interrompeu E a Renata já passou Essa etapa Já passou Já recebeu Uma carta de aceite Então Ela Eles acreditam Na possibilidade De melhora Legal Então Só falta a gente Levantar esse dinheiro Só falta a gente Levantar esse dinheiro Bora, vai dar certo Mas então Uma das coisas Que eu acho que São fatores limitantes Agora eu quero Que a Renata Responda para a gente Porque eu acho Que muitas vezes Você cria esperança Daqui a pouco Você vê que o negócio Não funciona A questão de você Se frustrar Com o tratamento Acaba criando Uma expectativa Muito alta Sobre isso Como é que você lida Com isso Renata Porque a primeira É uma batalha De conseguir a verba E existe a possibilidade Você chega a pensar Nessa possibilidade Não Positividade Positividade Eu tenho muita fé Vai dar certo Vai dar certo Alguma coisa vai melhorar E o que você quer A Renata Ela era uma corredora de rua Como eu disse antes Então no meio da corrida As pessoas conhecem bastante Ela E a gente falou assim Aí ela falou Na verdade Pô, vamos fazer um negócio Que eu fazia Porque vai estar dentro Do meu meio Que as pessoas me conhecem Né E o sonho dela É o que? Vontar a correr A Renata falou Que não pode correr Mas as pessoas Podem correr por mim Né Essa é a região Então pessoal Bora correr? Bora correr com a Renata? Vamos nessa Então Rodrigo Dá só uma palavrinha Para o pessoal agora Afinal Como é que se escreve Como é que vai ser a corrida Para todo mundo Estar lá junto Nessa corrente positiva Então Nós estamos Organizando essa corrida Ela vai ser realizada Dia 5 de agosto No parque da cidade A corrida chama Bora correr As inscrições são feitas Pelo site Centraldacorrida.com.br Barra Bora correr Nós vamos ter lá O percurso de 5 E de 10 É Vai ter caminhada Vai ter De tudo Enfim O objetivo não é Ninguém ganhar A não ser a Renata O objetivo é Uma vitória E essa vitória Eu costumo falar Que essa vitória Vai ser nossa Pois é Porque eu estava pensando Pô O objetivo não é Ganhar Mas cara Eu acho que a gente Ganha em coletividade Tão grande A gente se unindo Se juntando Em prol de uma ideia Boa Você quer ajudar o próximo Na conscientização Nesses problemas E de ver Que como que a gente Junta A gente é mais forte Impressionante André Como as pessoas Elas apoiam Essa causa As pessoas É muita gente É muita gente Enganjada Com a gente A gente está recebendo O apoio De muitas pessoas Inclusive Corrida Perfeita E é muito bacana A atitude Dessas pessoas Então Rodrigo E para uma empresa Pessoa física Pessoa jurídica Quem não vai participar Diretamente correndo Na prova Como é que ela pode Contribuir Com a ideia Como é que ela pode Participar Desse evento Para ajudar a rede Então a gente Criou algumas cotas De patrocínio A gente montou Todo um projeto De patrocínio E esse patrocínio Ele é utilizado Para a confecção Das camisas Das medalhas Da estrutura Que a gente vai precisar Para a corrida E dividimos Isso aí Em três cotas Cota ouro Prata e bronze E toda a parte De apoio É direto comigo E não só Cotas com valores Não Andrei Mas por exemplo Se Com ajuda em si É Se as vezes O empresário Tiver alguma coisa Que a gente necessita Para a corrida Por exemplo Água Fruta Igual a gente vai precisar Alguma coisa Que a gente possa Colocar mais Dentro do kit Do corredor Tudo isso aí É agregador Vai contribuir Para que a corrida Seja um sucesso E aí o contato É direto comigo Por favor Então Passa o contato Para a gente Meu telefone Ele é 619-9651-0055 9-9651-0055 E o e-mail Meu e-mail é Rodrigo Bobrov Complicou Bobrov é bem melhor Mas se você não entendeu Como é que faz Se liga aí Que vai ter Na descrição Como você pode Digitar esse nome Complicado É Rodrigo Bobrov Arroba Gmail .com Por esse e-mail Também a gente tem E pessoa física Da mesma forma Que faz essa contribuição Pode colaborar Pode A gente tem Uma conta Da Renata No Banco do Brasil Que a gente utiliza Só para doações E para angariar Que é a conta Que a gente movimenta Todo o tratamento Dela em geral Que inclusive É a conta Que depois do evento A gente presta contas De toda a movimentação Bancária Que existiu Naquela conta Essa conta Ela é no Banco do Brasil A agência É 10227 A conta É 5831 Dígito 9 O nome da conta O titular É Renata Miranda Rangel Que é essa gata aqui E o CPF dela Para quem tiver Em outros bancos É 919-688-60134 Essa é a conta Para doação Então pessoal Muito obrigado A vocês terem acompanhado É bom a gente Tomar ciência Dessas coisas E bora correr Vou deixar aqui agora Para a Renata Mandar uma mensagem Para vocês Fazer o convite dela Falar O que ela quiser Falar para vocês Bora correr Bora correr Bora correr gente Eu não tenho vontade de rir A perna sai Bora correr Já está querendo sair correndo Vamos nessa pessoal Vamos que vamos Um grande abraço E vamos nessa Tchau 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 E aí Tchau tchau